O gaúcho Paulo Roberto Caminha de Castilhos, França, está há 42 anos na carreira diplomática. Ele foi indicado para assumir a Embaixada Brasileira em Atenas, na Grécia, país com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas desde 1912. A comunidade brasileira na Grécia, também conhecida como República Helênica, é de 4 mil pessoas. O comércio entre os dois países atingiu, no ano passado, 406 milhões de dólares. Com um superávit amplamente favorável ao Brasil. A ideia é que nós diversifiquemos essa pauta exportadora que nós temos, limitada em praticamente cinco produtos. Nós temos um potencial muito grande e eu pretendo explorar, por intermédio dos diferentes mecanismos, a possibilidade de ampliação. O indicado para a Embaixada de Israel, Frederico Salomão Duque Estrada, lembrou que, desde a criação de Israel, o Brasil mantém intenso relacionamento político com o país. Ele destacou que as exportações brasileiras para Israel atingiram 1,9 bilhão em 2022, um aumento de mais de 200% em relação ao ano anterior. Ele pretende atuar para intensificar ainda mais esse comércio. Tensiono fomentar o incremento de nossas exportações por meio de atuação mais próxima das câmaras de comércio e federações de indústrias, da participação ativa em feiras e exposições, da capacitação de potenciais exportadores brasileiros, da difusão da marca Brasil e da promoção do projeto comprador para trazer empresários brasileiros e israelenses ao Brasil. O diplomata Guilherme de Aguiar, patriota, foi indicado para o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, criada em 1995 com o objetivo de supervisionar e reduzir barreiras do comércio internacional. De acordo com o diplomata, o fortalecimento da OMC vai exigir diálogo com os atores centrais. Trabalharemos na reforma da organização para adequá-la aos desafios atuais, defendendo acesso a mercado e espaço para o Brasil. O Brasil do agronegócio sustentável, da matriz energética limpa, da produção científico-tecnológica e saúde e da industrialização verde. O Brasil que defende e persegue o desenvolvimento em suas dimensões social, econômica e ambiental.